é vamos falar mais um vídeo é é umas coisas que é o seguinte não tem como a gente não comentar não tem como a gente não comentar vocês viram o que é a patrícia pilar não sei se vocês ainda lembram da patrícia pilar de tanto tempo que ela está fora da televisão uma atriz global todo mundo conhece aí se não me grava foi até casado com o ciro gomes é meu eu acho que ela deve ter ficado nervosinha porque no dia 7 o neymar colocou aquela camisa do do brasil com a bandeira do brasil tudo eu achei que isso aí deve ter deixado ela p da vida né ela foi criticou o neymar no twitter dela falando que porque foi o seguinte na no jogo contra o peru o neymar o neymar está com 69 gols o pelé tem 77 gols feito pela seleção já fez 77 gols pela seleção e o neymar está se aproximando do 77 69 o neymar não tem bastante jogo ainda então evidentemente pode passar a marca então o neymar comentou no final do jogo contra o peru que era uma honra para ele poder passar a marca do pelé de 77 gols ele falou dessa dessa forma de ser uma honra para ele talvez ser né pode provavelmente uma honra para ele passar a patrícia pilar colocou no twitter dela eu vou colocar os trechos aqui é fica aqui no no vídeo se inscreve aqui no canal já aqui ó de graça o canal é de graça se inscreve aqui coloca o like aí é dá um ok coloque o sininho sininho para poder ter mais vídeos aí para vocês é se não é vídeo nosso é porque esse canal aqui é nosso canal não é meu é nosso para a gente está sempre colocando e falando e e comentando os fatos comentários eu ouço os comentários a gente discute e aí vai que vai então assim ela eu vou colocar colocando aqui os trechos aqui do do que ela falou e o neymar respondeu é lógico porque ela falou que ela colocou como cinema tivesse é sido não é uma ter falado aquilo principalmente agora que o pelé tá internado e tal total neymar até colocou tirando uma onda falando então eu quero dizer que agora eu não posso mais lá cagou então assim ficou aquele negócio entre entre neymar e a patrícia pela só que realmente eu não tenho nada a ver não tem nada a ver o pelé jogou bola na época dele jogou era outra situação é outro tipo de gramada é outro tipo de futebol esse aqui já outro tipo de futebol então assim na realidade o pelé é hoje dia se o neymar passar marca dele que é bem provável que isso aconteça o pelé vai ficar feliz a pô realmente ainda mais ele veio do santos e tudo e tal um cara jogando bem pra caramba e tal então assim eu digo questão do pelé ele 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 ia fazer ficar feliz então se não foi uma ofensa que o que o neymar fez entendeu aí ela ficou toda nervosinha então assim a gente sabe também a história do pelé como é que foi o pelé com aquela filha é que ele tinha como empregada que ele não aceitou ela tava no leito de morte lá e só queria presença dele ele não foi ele mandou uma coroa de flores o nome das empresas pelé porque ele não foi lá para conversar com ela sendo que ela não queria ser registrada ela queria até ser registrada mas ela não queria dinheiro nenhum dele ela nunca imposta algum momento nenhum falou que ele é dinheiro dele então assim é então a gente não pode colocar o cara lá em cima como se fosse acima de do bem do mal sendo que de repente é um ser humano jogador como o neymar então assim é então assim vai ficar nessa discussão aí entrou várias pessoas no twitter tanto do neymar quanto da patrícia pilar falando várias coisas estava com os trechinhos aqui também do que o pessoal é comentou é mas e você que você acha quem está certo a patrícia pilar e ter falado como seria o momento ele está falando ou nem marco falou que a partir de agora então não pode jogar bola porque se ele falou aquilo ali é porque ele sabe que ele vai passar dos 77 gols então se eu acho que nem é momento na na realidade está discutindo isso aí né uma hora é bolsonaro e lula autora para de futebol eleva no neymar então assim todos os dias tem um tem um para para ali para de cá então é bobeira na minha opinião é bobeira esse tipo de discussão mas para vocês ficarem sabendo entra no twitter deles lá e dá uma analisada para vocês verem tá bom tamo junto desde já